Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem aqui para derrotar o boss cabeça de pirâmide. Então assim, ele vai aparecer aqui a primeira vez para vocês. Eu em primeiro lugar vou pôr que culo que eu estava precisando e eu quero ir para trás dele, para as costas. Ou seja, ele vai tentar me bater, eu vou dar uma esquiva, bato uma, duas vezes e dou logo uma esquiva senão ele me pega. O que eu ganhei com isso? Que ele destruiu já aquelas caixas que estavam ali, que eu queria. Fiz aqui uma esquiva quando eu vi que ele ia me bater e dei duas batidas nele. E basicamente vocês vão ficar nisso na primeira parte. Ou seja, vocês querem que ele destrua as caixas que estão em volta porque essas caixas atrapalham pra caramba. Ele devia ter destruído, não destruiu, pelo menos destruiu na volta. Vocês querem a arena aqui o mais limpa possível. Pode ver que ele tenta te pegar, vocês tem que fazer uma esquiva e a seguir ele vai tentar bater. Uma esquiva, bate uma, bate duas e esquiva novamente senão ele tenta te pegar. E uma coisa, ele vai chegar perto, você uma, duas, sai, ele tenta te pegar. E agora é a segunda parte. Quando ele está assim, ah, está sofrendo, você mete o tiro nele. Ou seja, eu estou guardando o tiro pra segunda parte. Também dá pra você fazer a esquiva e bater com o bastão. Mas, se você fizer isso, ele dá um segundo golpe e às vezes é meio bugado. Tipo, ele bate com a espada uma vez e depois bate a segunda e é meio bugado na segunda. Por isso eu prefiro ficar de longe. Outra coisa que eu tento fazer é acertar nele. Ai, sai, isso. Toma uma, está vendo? Agora eu fui lá no bastão. Mas mesmo assim, ele conseguiu fugir dele. Lá vem ele com a espada e ele conseguiu me acertar. Eu estava longe, essa espada vai lá longe de buscar. Toma uma e sai. Se você for com o bastão, você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui. Bati numa caixa, vou tentar fugir aqui por esse lado. Começou a tocar a sirene. E se tocou a sirene, significa que a gente vai estar tranquilo. Significa que já acabou. Basicamente, vocês têm que sobreviver até que a sirene toque. Tranquilo? Depois ele sai por aquela porta. Aparece essa cutscene. Então não se esqueçam. Na segunda fase, eu prefiro usar a pistola. Mas se você não quiser usar a pistola, você bate só uma única vez. Bate uma vez, esquiva pra fora pra poder fugir dele. Tranquilo? Agora, é seguir o mesmo caminho que ele fez. Ou seja, ele saiu ali por aquela porta. E vocês vão sair pela mesma porta que ele saiu. Tranquilo, galera? Vou só mostrar aqui pra quem tiver dúvidas. Eu cheguei aqui, desbatei nesse bicho pra ver se esse bicho não me perturbava. E agora vocês estão de volta pra cidade. Saíram aqui dessa parte escura. E a gente está de volta aqui no centro da cidade. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo que tenha sido útil pra vocês. Está aqui em frente um save. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!